Quem fala em dificuldade, vive em dificuldade. Quem fala em problema, vive em problema. Quem fala em traição, vive em traição. Quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins. Como nós podemos transformar radicalmente nossas vidas apenas no falar? A física quântica, a física aplicada, ela reconhece que a matéria é estruturada pela palavra. Pela palavra do observador. A psicologia, a psiquiatria, o coaching, todas as ciências comprovam que palavras têm poder. E eu estou falando para você que está me ouvindo. Não brinque, não pense que o que eu estou falando é brincadeira, é autoajuda. É verdadeiro, é científico, é real e é comprovado. O que você tem feito com as suas palavras? Porque palavra de fato tem poder de vida, palavra tem poder de morte. A vida que eu levo, a vida que você leva, é diretamente proporcional à qualidade das suas palavras. A sua vida financeira é igual ao que você fala. A sua vida conjugal é igual ao que você fala. A relação com os seus filhos, o seu lar, é igual ao que você fala. Você está dizendo para eu fazer silêncio, para eu me calar? Não, eu estou dizendo para você abrir a boca. Mas abrir a boca com palavras sábias, palavras que construam, palavras que resgatem, palavras que fazem acontecer o melhor da vida. Eu quero te convidar a ser um artista que vai pintar o quadro da tua vida. O quadro de bênção, um quadro de abundância, um quadro de luz, um quadro de felicidade. E nesse quadro que você pintou, pintou com as suas palavras, pintou com palavras ditas, palavras de amor. Vai ter você, vai ter sua família, vai ter uma vida abundante, vai ter paz. Mas eu estou dizendo que você pode sim fazer isso, com as suas palavras, não importa como esteja a sua vida. Não importa o que você está vivendo. As suas palavras têm condição de mudar a sua realidade atual. A pergunta é, você está disposto a isso? Você tem coragem para isso? Você tem otimismo para isso? Você tem perseverança para isso? Para usar as suas palavras e mudar a sua condição atual? Olha, olha para quem está mal no seu casamento, olha o que a mulher fala do marido, olha o que a mulher fala de homem, olha o que a mulher fala de relacionamento, olha. E você vai ver que o que ela fala é igual ao que ela vive. As pessoas, em vez de usar as suas palavras para construir, estão usando palavras para destruir. Quantos pais estão destruindo os seus filhos? Você é burro, menino. Você não faz nada que preste, menino. Amaldiçoando os seus filhos. Amaldiçoando o seu esposo, sua esposa, seus funcionários, sua empresa. E não entende que cada palavra maldita, dita de forma errada, cada palavra que traz dor, que traz coisas ruins, que traz ódio, que traz fofoca, que traz tristeza, que traz acusação. São palavras que destroem não só a quem, mas a si. E essas pessoas continuam falando e falando e falando. Se você quer ter felicidade, quer ter paz, quer ter abundância, controla o que você fala. A Bíblia, em várias passagens, ela retrata isso. Na verdade, toda a extensão da Bíblia, judaica e cristã, ela fala disso. A palavra branda quebra ossos, como diz na Bíblia. Imagina a palavra dura. A palavra dura suscita ira. A palavra dura machuca, maltrata. E eu quero voltar e te perguntar. O que você tem dito para os teus filhos? O que você tem dito para o teu cônjuge, para os teus funcionários? O que você tem dito para você? Porque as tuas palavras estão criando a realidade que te rodeia. Quais são as palavras mais torpes, mais duras que você tem dito para você mesmo? Não sou capaz? Isso não vai dar certo? Essas coisas ruins só acontecem comigo? Sabia que ia acabar assim? Homens não prestam? Mulheres não prestam? Casamento é só infelicidade? Filhos são dor de cabeça? Essas palavras estão destruindo a tua vida? É difícil ganhar dinheiro? Tudo é difícil na vida? Eu não posso mais? Eu não consigo? Amigo, acredite, essas palavras que você está dizendo, estão destruindo a tua vida? Palavras criam a nossa realidade? Você tem que cessar a torrente do mal que sai da tua boca? Teus filhos não merecem essas maldições? Teus netos? Você não merece? E você pode mudar tudo isso? Você pode mudar, mudando as tuas palavras? Mudando a tua boca? Confia! Eu lhe garanto, no momento em que você não mais falar essas palavras, pelo contrário, falar o oposto a elas, sua vida começa imediatamente a mudar. Eu chamo isso de encerrar, parar a torrente do mal. Isso não é autoajuda. Isso não é brincadeira. É a sua vida. E você pode brincar com tudo. Mas não pode brincar com a tua vida nem com a tua realidade. Porque você pode se fazer por merecer qualquer coisa, mas quem vive com você não merece as tuas palavras de maldição. Teus filhos não merecem, teu cônjuge não merece, teus vizinhos não merecem, teus parentes não merecem. Porque uma pessoa que se amaldiçoa, amaldiçoa quem está do lado dela. Imagina! E quem se amaldiçoa, certamente também amaldiçoa diretamente quem está ao seu redor. Então, olha, presta atenção e leva a sério o que eu estou falando. Quem fala em dificuldade, vive em dificuldade. Quem fala em problema, vive em problema. Quem fala em traição, vive em traição. Quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins. Para de falar mal do teu marido para as tuas vizinhas. Para de falar mal da tua esposa, para os teus amigos. Isso traz maldição sobre a tua vida. Então a gente vê que a sutileza das palavras nos pega despercebidos. E quando nós vemos, nós estamos machucando, acusando, recriminando, amaldiçoando quem nós mais amamos. E esse é o pior de tudo. As palavras que saem nas nossas bocas, normalmente, nós amaldiçoamos as pessoas que nós mais amamos. Eu quero que você comece a falar. Eu quero que você comece a falar dessa visão. Pinta o teu quadro. Aquele quadro da tua vida. Para cada área da vida. Você pode fazer isso. E você vai experimentar algo maravilhoso para você e para os seus. Palavras têm poder. O que sai da tua boca determina a tua vida. E hoje é dia de mudança. Eu estou te convidando, abre a boca e constrói algo novo na tua vida. Abre a boca e constrói uma nova empresa. Fala como vai ser a tua empresa. Fala como vai ser a tua carreira. Fala como vai ser o teu casamento. Fala como vão ser teus filhos. Fala como vai ser a tua saúde. E cole. Porque palavras são sementes plantadas. Da mesma maneira que palavras ruins também são sementes plantadas. Nem por brincadeira, nem por piada, fale coisas ruins. Vai se dar mal, hein? Tu vai bater esse carro, hein? Tu não presta, hein? Não existe brincadeira. Palavras são como setas que após serem lançadas não voltam vazias. Honre as tuas palavras e o poder que Deus te deu nas palavras. E construa um mundo maravilhoso para você e para os seus. Você sabia que a nossa palavra tem poder? A partir de hoje eu faço um convite para você. Fique atento às suas palavras. Fique atento àquilo que você permite sair da sua boca. Perceba, quando você vigia os seus pensamentos, você vai perceber que alguns pensamentos, eles vêm. Eles vêm de uma maneira negativa. Eles vêm falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Às vezes pensamentos de raiva, pensamentos invejosos, pensamentos de ódio, pensamentos negativos, que acabam atraindo coisas ruins para você. Só que muito pior do que os pensamentos, são exatamente o momento em que o pensamento lhe vira uma palavra. Então é importante você começar a vigiar os seus pensamentos e ficar de olho em suas palavras. Porque a palavra tem poder. O cérebro, ele não entende a palavra não. Tem muita gente que está acostumada a falar do que não quer. Ah, eu não quero ficar sem dinheiro. Eu não quero que meus negócios vêm errado. Eu não quero perder meu casamento. Eu não quero ficar sem saúde. Eu não quero ficar doente. Só fala do que não quer. E quanto mais você falar do que você não quer, é mais disso que você atrai em sua vida. Então é importante você parar de falar do que você não quer e começar a falar do que você quer. Exatamente. Por exemplo, se eu falasse para você, não pense numa maçã vermelha. Era só perguntar, é com cabinho ou sem cabinho? Não importa, porque quanto mais você falar do que você não quer, é mais disso que o cérebro pensa. Primeiro ele vai pensar naquela imagem do que você disse que não quer. Depois ele vai tentar fazer o contraponto. Então a grande sacada é a seguinte. Primeiro, vigie os pensamentos. Nem sempre nós temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós temos controle sobre o que nós permitimos sair de nossa boca. Eu convido você então a vigiar suas palavras, vigiar aquilo que dos pensamentos se transforma em verbo, aquilo que você verbaliza e começar a manter a guarda da sua própria palavra. E você fica atento a aquilo que você permite sair de sua boca. Comece a falar só coisas positivas. Comece a declarar o bem. Comece a reconhecer as pessoas de verdade. A elogiar as pessoas que estão à sua volta. Não como bajuração, sabe? As pessoas percebem quando você não está sendo sincero. Mas um elogio com sinceridade. Um elogio de coração. Para isso você vai precisar prestar atenção no que as pessoas têm de bom. Para isso você vai precisar prestar atenção naquilo que está de bom ao seu redor. Naquilo que tem de bom acontecendo em sua vida. Perceba, gente. Nada na sua vida é tão ruim que não possa ficar muito pior. Então comece a agradecer do jeito que já está. Quando a gente começa a agradecer o que a gente já tem. Quando a gente começa a agradecer a situação que nós estamos. Quando a gente declara isso. Isso verbaliza isso. Como eu sou grato por ter, por exemplo, acordado hoje. Tem muita gente que não acordou. Como eu sou grato por poder caminhar. Como eu sou grato por poder respirar. Por poder ver esse vídeo. Quando você começa a agradecer e verbalizar isso. Quando você começa a falar. Você cria um campo energético em sua vida. E você começa a atrair só coisas boas para você. Então a dica de hoje é. Fique atento ao poder da palavra. A palavra tem poder. Comece a falar daquilo que você quer. Daquilo que você deseja. Daquilo que você pretende que aconteça em sua vida. E para de falar daquilo que você não quer. Para de falar mal dos outros. Se você não tem nada para falar de mim. E se você não tem nada de bom para falar de alguém. Então não fala nada. É melhor assim. É melhor o silêncio. Agora. Vamos começar a reconhecer as pessoas. Vamos começar a agradecer. E vamos começar a falar apenas aquilo que a gente tem de bom para falar. E você vai perceber imediatamente que a energia à sua volta começa a mudar. Coisas boas começam a acontecer na sua vida. Então essa é a dica de hoje. O poder da palavra. Vigie seus pensamentos. E mantenha a guarda na sua boca, em suas palavras. Fale somente aquilo que traz poder. Que traz prosperidade. Que traz positividade em sua vida. Benção ou maldição. O que você fala pode prejudicar a sua vida e a dos seus descendentes. Eu quero começar dizendo que benção ou maldição pode acontecer para cada um. Pode ser com você, com a sua família. Pode ser com o seu vizinho. Pode ser com a pessoa que você conhece no trabalho. Todo mundo pode estar debaixo destas forças espirituais. Ou da benção ou da maldição. Você já percebeu como há pessoas na história que têm uma história sucessiva de frustrações, de tragédias, de desapontamentos? E já percebeu que às vezes essas pessoas são ótimas pessoas? Bem intencionadas, sérias. E ainda assim vivem tendo um monte de contratempos. Nada dá certo. Pois é, algumas pessoas, algumas famílias têm a mesma posição social, vivem no mesmo lugar, moram no mesmo condomínio. Mas parece que para umas tudo de ruim acontece. Para outras nenhuma tragédia acontece. Parece que tudo dá certo na vida deles. O que é que determina essa diferença de resultado? Porque para algumas pessoas e famílias tudo parece que dá certo. E para outras as coisas estão sempre pesadas, atravancadas. O que é que faz com que algumas pessoas têm sorte, entre aspas, e possam ser bem-sucedidas e progredir, e outras fiquem retidas pelas dificuldades da vida? Bênçãos ou maldições, o que a gente fala pode prejudicar a nossa vida e dos nossos descendentes. O principal veículo de bênçãos e de maldição, ou de maldições, são as palavras. Tanto as palavras escritas, quanto as ditas, quanto aquelas que são alimentadas nos nossos pensamentos. Na Bíblia, a gente entende que palavras são coisas sérias. Não é brincadeira. E de fato, aquilo que nós proferimos vai afetar a nossa vida e a vida dos nossos familiares, descendentes, filhos, netos, bisnetos e daí por diante. Da importância de usarmos bem as palavras, porque quando as usamos bem, elas trazem bênçãos, e quando as usamos mal, elas trazem maldição. A língua serena, aquele indivíduo que fala bem, aquele indivíduo que encoraja o outro, aquele que fala do amor, aquele que elogia, o que ele faz, ele é como uma árvore de vida, né? Uma árvore tem sombra, uma árvore tem frutos, uma árvore é um lugar para se descansar, uma árvore é um lugar para se alimentar. Quando um pai, quando um esposo, ele fala palavras lindas de encorajamento para sua esposa, bem como você está linda, bem como eu te amo, olha filho, você tem uma bênção de Deus sobre a tua vida, eu profetizo sobre você que tudo vai dar bem na tua vida, porque Deus é contigo, aquilo é uma árvore de vida, né? na vida daqueles que recebem essas palavras, mas a perversa quebranta o espírito. Agora uma dica aqui, viu gente? Você tem que falar coisas boas para si mesmo, porque tem gente que fala o tempo inteiro coisa errada para si mesma. Ah, isso é uma droga, eu não faço nada direito, ah, não vai dar certo. Quando tem um problema, fala, ah, já sabia, né? Tudo vai dar errado. Quebra esta palavra, mude o seu comportamento, querido. Se você quer ser uma pessoa abençoada, aprenda a falar aquilo que tem que ser dito, a palavra de Deus, palavras de vida, palavras de fé, palavras bíblicas, palavras de encorajamento, e você será uma árvore de vida para todos quantos estiverem em contato com você. Mas a língua perversa quebranta o espírito. Então se afaste de fofoqueiros, se afaste de pessoas que vêm com aquela farinha mansa, se afaste de gente, de gente que só murmura, de gente que só reclama, de gente que só fala mal. Pessoas assim são destruídas por si mesmas e acabam destruindo os que estão ao redor. Então, meu querido, se você é uma pessoa que age desta maneira, eu te peço, mude o seu comportamento, tá? A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Quando você fala palavras de maldição, você produz morte, morte emocional, morte espiritual, física na vida das pessoas que estão perto de você. Então, não use a língua para maldiçoar. A Bíblia diz, não amaldiçoeis, bem-dizei ao Senhor. Seja a tua boca, uma boca que seja instrumento de bênção e não de maldição. O que alimenta o nosso espírito é aquilo que nós dizemos. Se você usar bem a língua e bem disser ao Senhor, falar bem da vida, tiver sempre palavras de esperança, a tua alma será alimentada de esperança, de fé, de alegria, de confiança, de autoconfiança, de confiança em Deus. Mas se você se alimenta de palavras ruins, o que vai sobrar dentro de você é rancor, é tristeza, é dúvida, é incredulidade, é raiva, é ressentimento. Não é isso? E aí, gradativamente, você vai caminhar para a morte. Mas, por último lugar, queridos, eu quero falar para vocês como é que a gente pode anular as maldições. Eu quero dizer que você tem que ter arrependimento, mudança de coração. Se você caminhar na desobediência, você vai atrair maldições. Se você caminhar na obediência, você vai atrair bênçãos. Então, você tem que tomar uma decisão. Ah, mas isso é um hábito, isso é meu jeito. Minha família é assim, todo mundo faz isso, pragueja, fala palavrão, xinga, fala coisas ruins. Querido, se você quiser a bênção, você vai ter que passar por um processo. Então, decida não falar mais mal dos seus filhos, do teu marido ou esposa, de si mesmo, do Brasil, do mundo. Tenha sempre uma palavra de esperança e fé, porque o nosso Deus é grande e poderoso. E Ele quem disse que se nós usarmos bem a palavra, nós comeremos do seu fruto. A escolha é sua. A escolha é sua de você continuar vivendo debaixo dessas maldições, de usar a língua de maneira inapropriada ou de usar a palavra de Deus para tomar posse de tudo aquilo que Jesus fez. Mude o seu comportamento. Pare de falar besteira. Pare de falar besteira sobre si mesmo, sobre o país. Sabe, não seja uma pessoa pessimista. Fé e pessimismo não combinam. Fé é declarar a vitória em Cristo Jesus. Nós somos mais do que verdade, do que vencedores. Eu espero que você tenha gostado. Ouça várias vezes e vá passando por esse processo de metanoia, de mudança de mentalidade, que certamente vai haver uma guinada na sua vida. E as coisas vão começar a dar certo, porque esse é o propósito de Deus. E até a próxima. E aí Tchau, tchau.